Boa tarde, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Arthur, por favor, catimbo. Espera aí, criança. Calma um pouquinho, calma. Bom, gente. Cheio de tampa do boeiro no fundo e tem algumas que estão sem perigo. Então, estou indo lá abastecer agora. Já é boa tarde, né? Meio de 45, boa tarde já. Eu não almocei, mas as crianças já almoçaram. Dei almoço a eles um pouquinho mais cedo hoje e para poder ir na rua, né? Eu estou esperando o forno liberar o forno que eu comprei. Eu até falei no vídeo anterior que eu comprei o forno elétrico. Estou esperando... De ontem para hoje parece que não tinha movimento. Até então, apareceu a movimentação dele, o andamento. Hoje... Hoje... Hoje pela manhã. Sete horas da manhã eu estava... Consultando e apareceu o andamento como se fosse ontem. Dez horas da noite, mas só foi aparecer hoje. Está sendo encaminhado do Rio para São Gonçalo. Hoje é sexta-feira. E se ele não chegar hoje... Vai ser meio difícil, né? Porque agora é só segunda-feira. E a ansiedade que não espera. Na verdade eu estou com a ansiedade nem de pegar o produto. O problema é que se não chegar hoje é só segunda-feira. E sábado e domingo não tem andamento nenhum, né? Aí eu fico na... Naquela apreensão de passar logo. Acabou o gajo. Quando eu estava vindo lá de Guapimirim, meu pai falou que... Estava cansado que queria ir direto para casa. Quando eu estava vindo para casa. Olha o que acontece. Eu não abasteci. Eu ia completar e acabei não completando. Ele não quis ir na Alcântara, não. Falei que eu estou cansado. Deixa para ir quando você for fazer uma viagem só. Para não ter que ir na Alcântara só para isso, né? Enfim. Daí eu estou aproveitando que eu tenho algumas coisas para fazer. Tenho que ir no mercado também. Porque... Tem que comprar o restante das coisas, né? Porque eu não fiz compra. Fiquei comprando pingado. E daí eu ia aproveitar a viagem. Falei, vou aproveitar a viagem quando for no liberar. Eu aproveito para ir no mercado também. Só que não aconteceu isso. A parte da manhã não liberou. Até agora não sei. Passei. Passei ele no posto também para comprar álcool. E vou lá no outro posto abastecer. Que normalmente lá no... Os postos mais perto de casa é mais caro, né? Daí eu vou... O posto lá na Avenida Maricá. Que eu sempre abasteço lá. Para completar. Só completo lá. Já peguei esse costume com meu pai, né? E agora eu estou indo para lá. Como não liberou... Agora eu vou ficar... Vou aproveitar. Que eu tenho que fazer as coisas. Vou ter que comprar sabonete, gente. Que está precisando. Tenho que comprar papel higiênico. Produtos de limpeza. Papel higiênico só tem... O último rolo já está em uso. Então eu tenho que... Comprar de qualquer forma. Eu vou ter que comprar. Daí... Já vou resolvendo. Que eu tenho que resolver por aqui. Para ver se toma o tempo. Para ver se vai... Aproveitar e liberar. ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto